O que é o Som? Faça uma boa palmas, Daniela e Bala Ei, não foi enrolar muito porque eu sei que vocês estão aqui ouvindo o som e tem muita coisa boa ai pra vir eu só preciso deixar claro pra vocês que fazer um som antes dessa galera top que está ai pra me apresentar é mais ou menos como se fosse uma babá querendo trabalhar na casa da Superman, algo desse tipo Então, é uma responsabilidade muito grande, tá? Mas aproveitando a oportunidade, eu vou ser hoje alguns CD's meus. Vai estar à venda, entendeu? Vai parar o dinheiro, por gente, beleza, levante-se. Tá, se você quiser, tá lá no fundo é legal, porque a galera curtindo, não vai vir aqui na frente, a gente quer ter que achar, então, fica no vídeo. Galera, compra, a gente, esse cachorro aí dos CD's, a gente vai receber uma família carente, que é a minha mesmo. E a última coisa, tá, gente, eu vou falando pra eu ficar um pouco mais solto, eu tô com vergonha pra caralho tocar na minha vida dessa rapaziada aí. A última coisa é...